Galera, aqui é o Espaço do Omelete, vou tentar focar legalzinho pra vocês, ele é muito espelhado porque ele é gigantesco e ainda tem uma plateia, tem tipo uma arena, que as pessoas ficam sentadas pra acompanhar tudo que tá se passando lá dentro do aquário. E aí tem os telões também, com as entrevistas, geralmente as pessoas saem do painel e vão dar entrevistas pra eles, muito bacana. Ó galera, esse aqui é o Espaço Telecine, tá? E aí tem aqui ó, a galera sobe de forma enlouquecedora, sobe, escala uma parede, rola outros jogos lá no fundo. E também tem a parte de gravações de vídeo, que vocês vão ver aí, alguns videozinhos que a gente vai gravar com Estação Geek, grandes parceiros nossos. E a gente vai gravar com eles também aqui no estúdio do Telecine, que é um puta estúdio gigantesco. E aí tem toda essa galera envolvida. Olha aí, já encontramos o Jovem Nerd e agora o Hunter aí, ó, do canal. Tá fugindo. Mas o que eu quero mostrar aqui é o fundo, tá? O estúdio da Warner Bros. Aves de Rapina. Foda pra caramba, vou mostrar pra vocês mais de perto. Então galera, mais de perto nós temos aqui ó, olha essa Gal Gadon gigantesca aqui, o pessoal tirando fotos. Mulher Maravilha, segundo filme dela, solo. Olha lá, ó, tem o Marretão da Alequina, tem até uma Alequina lá no fundo. Esse é o estande da Warner Bros. Vugando a Aves de Rapina. E uma fila pra entrar, porque tem mais atrações lá dentro, né? Vocês podem ver. Olha onde estamos. Sim, no cafezito. Olha lá, tem uma moça emulando a Phoebe, tocando lá, ó. Cara, ele é exatamente igual. Exatamente igual. E a fila é gigantesca. Tem que agendar pra poder entrar. E aí a fila é algo inacreditável. É inacreditável. Obviamente, eu não vou entrar, porque sai for da Menorque Friends. Forte abraço. Ó. Ó. Estamos agora em um dos lugares mais fodas. Olha só. E uma das filas mais fodas também. Por quê? Porque estamos no estande de Star Wars. Ascensão Skywalker. E eu estou postando que vai ser o final épico pra essa franquia foda. Olha ali os lightsabers. Do caralho. Pena que pra entrar são três horas, né? Então, vou ficar devendo. Mas, daqui a pouco, se tudo der certo, a gente mostra como que é lá dentro. Galera, olha só o painel. Bom, a Amazon tá arregaçando aqui com a Amazon Prime. Eles querem vender suas séries, querem bater Netflix e, pelo jeito, vão conseguir. Olha isso aqui. American Gods. Olha lá em cima. E a gente vai pegar o início da brincadeira, que é esse carrossel muito louco. Que vai começar a girar com essa galera lá dentro. Olha aqui. Sensacional. Olha só. Que loucura. Espeite as criaturas místicas.